Acabou de sair um novo mapa na oficina da Steam com vários sistemas diferentes de treino. Ele é dividido em salas e cada sala representa algo único pra você praticar. Você consegue treinar sua movimentação, seu recoil, sua precisão e reflexo e tem até um treino de granada que eu nunca vi na minha vida inteira nesses anos jogando CS. Eu sei que a gente tá sempre tentando melhorar o desempenho, então esse conteúdo aqui pode ajudar muita gente, porque diferente de muitos mapas, nesse você consegue treinar um monte de coisa num lugar só. Eu vou te mostrar cada detalhe, só bem comigo, bem tranquilo. Muitas pessoas ainda desconhecem que é sim possível trocar uma skin que já enjoou com apenas 3 cliques. 1, 2, 3, acabou. O Skinsmonkey é o melhor site automatizado de trocas. Entrando pelo meu link na descrição, você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na sua foto de perfil, reivindicar bônus e digitar o cupom Polix. As opções de skins são inúmeras, então é só começar a trocar num site que oferece rapidez, confiança e eficiência num só lugar. Skinsmonkey, link na descrição. Bom, vamos lá. Já tô aqui com o meu CS aberto e antes da gente ir pro mapa, eu quero ensinar, né, como é que faz pra baixar ele. O bagulho é simples, você vai vir aqui em jogar, vai vir aqui em mapa da oficina, depois vai vir aqui embaixo em acessar a oficina, vai pesquisar aqui DHL Skills Lab e dá Enter. Olha aqui, ó, já apareceu. Agora, você vem aqui e clica nesse mais, pronto, o mapa vai ser baixado aqui na sua oficina, já apareceu aqui. Se ele não aparecer direto, é só aguardar um pouquinho que ele vai baixar. Agora vamos entrar aqui nele, né, vambora. Pronto, cara, acabei de spawnar aqui no mapa e olha só, mano, o bagulho tem, tipo assim, todo um visual, né, todo um universo aqui pro mapa de treino, um bagulho bem interessante. Você encontra aqui, ó, olha isso, cara, SL Pro Tour, em parceria com o SL esse mapa aqui. Olha que da hora. Sou eu? Agora lá, o que interessa tá aqui dentro, ó. Olha que da hora, cara. Você vai entrar aqui no laboratório de treino. Ó, que maneiro, mano. DHL é uma transportadora, se eu não tô enganado, né, por isso que tem esse avião aqui. Maneiro, maneiro. Mas, ó, aqui, vindo aqui pra esquerda, é o hub central da parada. Olhando ali pra parede, você já encontra quatro tipos de treino, né, como eu disse pra vocês. Você tem o treino de recoil, tem o treino de movimentação, que é aquele time trial ali. Tem os targets, né, que seria o treino de mira e reflexo. E tem também um treino de granada. Cada salinha dessa é um treino. Eu já vou começar aqui com um que eu acho muito interessante. Inclusive, eu acho que vale, mano, todo mundo baixar e tentar concluir o percurso. Que é esse treino aqui de movimentação. Vamos lá, então, ó. Vou começar, vou clicar aqui, vou apertar E, né, em start. E aí, ó, já começou, tá ligado? Já começou, assim que eu pular aqui, provavelmente vai começar o contador. É, exatamente, já começou o contador ali embaixo. Errei. Aí, velho, quero reiniciar isso aqui. Como é que eu reinicio? Já comecei errando? Já comecei passando vergonha? Pera aí, eu posso mais. É porque eu tava falando. Deixa sair, por favor. Ó, não achei um jeito melhor pra reiniciar o desafio, não. A não ser reiniciando aqui, né, MP Underline Restart Game 1. Nesse comando aqui no console que eu vou spawnar aqui de novo. No spawn, né? Beleza, agora sim vamos começar o desafio. Deixa eu me concentrar aqui, tá? Ó, vamos ver como é que é o mapa de movimentação. Se liga só. Ó, que da hora. Você vai passando o mapa inteiro. Como é que é? Tem que sair aqui e... Beleza, tranquilidade. Ó quantos pulos interessantes, cara, que você dá. Calma, agora eu vou pra onde? Já atravessa essa lona aqui ou vou pra lá? Não, é pra cá, ó. É pra cá. Calma, o bagulho é uma aventura, cara. Concentração. Não quero cair nenhuma vez, então... Por isso que eu tô até em silêncio, cara. Eu sou um mestre de movimentação, então, tipo assim... Não passa... Pararaca. O que que houve aqui? Eu bati minha cabeça? Bate a cabeça aqui? É isso? Então como é que passa? Ah, tem que apertar contra, ó. Pô, bananada. Fácil, beleza. Então vamos continuar aqui. Aqui. Agora, ó. Faz aquele banizinho, esse strafezinho no ar, né? Agora movimentação com escada, que só os melhores conseguem. Eu sou um dos melhores do Brasil, então não vai ser desafio pra mim. Calma, pega aquilo que eu tiro. Vai pra cá. Calma, mano. Eu não entendi muito bem ali a situação, não, cara. Não tô entendendo muito bem. Mano, eu sou muito ruim, cara, com movimentação de escada, velho. Eu sou muito ruim, mano. Eu não consigo, galera, ser liso, velho. Eu não consigo. Essa é a verdade, velho. Eu tenho que ir devagarinho, mano, na maciota. Eu sou péssimo. Eu vou treinar isso, tá? Prometo, cara. Calma. Opa. Ah, eu tenho que... Tipo assim, tá ligado? Já entendi. Eu tenho que pegar esse impulso e ir. Então, o straf no ar pra chegar aqui. Já pega aqui. Depois de nove horas... Pô, galera, tá real que eu tô muito magoado comigo mesmo. Prometo que eu vou melhorar nesse... Que isso? Que susto. Prometo que eu vou melhorar nesse quesito de escada. Eu tava indo muito bem. Eu só tinha errado uma vez, cara. Mas aqui, ó. Ele dá o tempo, né? Que você demorou. E também te humilha. Dependendo, né? Do seu desempenho. Dizendo que nível na face it você seria no quesito movimentação, né? Nível 1 que eu seria. Beleza, vamos sair desse treino aqui. Depois eu... Tá ligado? Depois eu... Eu... Eu melhoro isso aqui. Vamos agora pra sala de recoil, cara. Essa sala aqui é extremamente interessante. Quer ver, ó? Deixa eu apertar o botão aqui de startar. E ele vai te dar várias armas, na verdade, 9 armas pra você acertar o recoil delas no boneco. Então, ó. Vou dar o spray aqui de 20 balas. Depois ele vai te falar quantos tiros você acertou no boneco, né? Que tá aqui na sua frente. Tá ligado? Eu admito que também recoil não é meu forte. Tá ligado? Mas eu acho que eu tô indo bem pra ser sincero. Tá ligado? Ué. Reiniciou. Ah, é direto. Pode crer. Eu sou burro agora, né? Tá vendo? No próprio mapa ele te obriga a fazer tudo direto. Ali eu não faço a mínima ideia de qual seja o recoil. Esse recoil aqui eu domino. Não tem jeito. Mac 10 eu também sou um dos melhores do Brasil. Então, não tem muita dificuldade. MP 9 pra finalizar. Um recoil um pouquinho mais complicado. Olha aí. Fez 7 level 7. Melhorou. Olha que maneiro isso daqui, cara. Olha o mapa, mano. Dá no capricho aqui, velho. Ele mostra aqui que eu acertei 18 de 20 tiros, né? Da M4A1. Isso significa que eu acertei 90% dos disparos. Aí tem ali os dados, né? Da M4A4. De a cá eu fui até bem, cara. 73% tá ruim, não? Lago eu fui bem também até SG, velho. Foi péssimo, né? Menos de 50% dos tiros. Da Lio eu fui bem também. Foi a minha melhor arma. Depois da M4A1. Famas fui bem também. Mac 10 e MP 9 fui uma negação. Na minha opinião, o boneco só podia estar um pouquinho mais longe, tá ligado? Eu acho que de repente o treino seria um pouco mais difícil, né? Porque aqui, querendo ou não, ele tá perto, tá ligado? Então é, sei lá, um pouco mais fácil de acertar, né? Mas enfim, deixa eu dar exit aqui. Vambora. Agora a gente vai pro treino de precisão e reflexo, que é esse targets aqui. Vou aqui pra direita como o mapa tá indicando. E já encontro aqui, ó, o treino de targets. Aqui na esquerda tem o treino de nade. Agora a gente vai pro target. Vamos clicar aqui em startar. E funciona de uma maneira bem simples e intuitiva, beleza, pessoal? Ó, tem o contador aqui indicando que o desafio vai começar. Ele te dá 2 segundos pra começar. E aí começa o contador, né, de 1 minuto. O que você tem que fazer? Tem que acertar as bolinhas aqui, ó. Que estão na sua frente e ficam se mexendo o tempo todo conforme você vai acertando elas. O que é o interessante desse treino aqui, cara? Que você tá treinando a sua precisão, mas tá treinando o seu reflexo também. Você vê que o tempo inteiro, ó, eu tô dando flicks, tá ligado? Isso é muito bom pra treinar a memória muscular, porque, né, deixa seus flicks, as suas puxadas, os seus ajustes de mira mais precisos. Porque, ó, o tempo inteiro a bolinha tá se mexendo, tá entendendo? E isso também ajuda no reflexo, porque eu não sei onde a bolinha vai aparecer. Então eu tenho que ser rápido aqui pra reagir conforme ela vai, né, mudando de posição, tá entendendo? Por isso que eu tô falando que treina precisão e reflexo também. Ó, 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 tá acabando, hein, tá acabando. Será que eu vou bem? É porque falar e jogar é difícil, tá, galera? Não é querendo arranjar desculpa, não. Ó, ó, ó. Sou eu, sou eu. Agora eu fui bem, cara. Faceit, level 10. 254 kills? Isso significa que eu acertei 264 bolinhas? Não, né, velho? Não foi tanta bolinha assim, não é possível. Será? Não. A curar, 60, 70%. Também não entendi isso aqui, 170%, não era, né, de 0 a 100? Complicou isso aqui. O pessoal da matemática aqui que vai entender melhor. Pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês o treino de Nade, cara. E aqui eu não vou mentir, tá ligado? Não vou mentir. Esse treino aqui, cara, apesar de ser muito divertido, eu não vejo ele sendo muito útil, não. Vou mostrar pra vocês, beleza? Ele se diz aqui, né, um treino de granado, um treino de Nade. Então, beleza. Entrei e olha o que você tem que fazer, cara. Você tem que acertar as suas granadas, as suas decóis nessas caixas, tá ligado? Olha isso. É isso que você tem que fazer, tá entendendo? Você não pode errar, tem que acertar dentro da caixa, né? Tipo, não é fácil, tá ligado? Caixas em movimento aqui. Se liga. Toma. Toma. E você vai ganhando ponto, né, conforme você vai acertando. Só que, mano, tipo assim, você nunca vai usar isso aqui numa partida, tá ligado? Então, enquanto outros treinos são bem úteis, esse daqui já tá mais, mano, pra uma diversão, um minigame, tá ligado? Ó, deixa eu tentar acertar lá atrás. Opa, aqui. Ó, vai acabar, tá ligado? Acabou, ó. Level 7 fez it. Tive 9 acertos e errei 7 vezes. Só que como eu achei esse treino aí de granada pouco útil, eu decidi procurar um outro mapa de treino de utilitário que fosse mais eficiente. Boa notícia, eu encontrei, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Ele se chama Grenades and Prefired Training Inferno by Forsage. E não é só pra Inferno, tá? O mesmo criador também fez uma versão pra Mirage. Eu vou mostrar pra vocês o da Inferno só pra vocês entenderem, cara, como o bagulho é muito bem feito e vai te ajudar demais. Inclusive, isso daria até um vídeo separado, tá ligado? Mas já tô botando o conteúdo tudo aqui junto, beleza? Pra tentar ser útil aqui pra vocês. Vamos lá, vocês spawnam nessa sala aqui. Deixa eu dar só um MPender Line Restart, né, pra nascer com skin, beleza? Aí, ó, nem precisa prestar muita atenção nesses outros quadros, tá? Vem direto aqui no quadro de Grenades. Você pode treinar Smokes no Bombe B, Smokes no Bombe A e pode treinar Molotovs pelo mapa também. Eu vou botar aqui de exemplo Smokes no Bombe A, beleza? Na parte, na região A do mapa. Vou atirar e aí eu já sou teleportado pra o trem. Essa imagem na sua frente te mostra onde a Smoke vai cair. Então, no caso, essa daqui é uma Smoke Xuxa, né, que eu tô aprendendo. Fica piscando na tela, ó, essa mira aqui, que é o pixel que você precisa mirar pra fazer a Smoke. Então, você consegue aprender o pixel facilmente. E aqui tem o comando, né, caso você precise dar algum comando de Jump Troll ou algo do tipo. No caso aqui, eu preciso dar Jump Troll. Então, eu vou mirar aqui, vou pular e jogar a Smoke que ela vai cair lá no Xuxa, né, como planejado. Olha ali, ó, preview. Já tá ali certinho pra cair no Xuxa. Show de bola, tá vendo? Aprendi a Smoke Xuxa aqui do MF. Aí, beleza. Quer ir pra próxima Smoke, é só você atirar em Next. Pronto. Agora já tem... Ele tá dando outro pixel aqui, ó, pra mesmo Smoke no Xuxa, tá vendo? Não quero a Smoke Xuxa, né, já aprendi a Smoke Xuxa. Quero, ó, Smoke Arco, cara. Então, é só ficar posicionado aqui, né, ele já mostra a posição que você tem que ficar aqui no chão também. Vou mirar nesse pixel e vou usar o Jump Troll como ele tá pedindo ali, ó, na direita, tá vendo? A Smoke vai cair lá no arco. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Caiu lá, né, não mostrou estourando, mas caiu. Enfim, mano, são várias Smokes, galera. E todas elas muito úteis, tá? Não tem muita invenção aqui, não. Não tem muita presepada, tá ligado? É um treino bem objetivo que vai te ajudar demais. São só realmente Smokes que você vai usar em toda a Inferno que você for jogar. E aqui ele já me botou o quê? No treino da B? Não, no treino de Molotov da B, né? Aqui, ó. Acabou o treino de Smokes da L, já me jogou em outro treino aqui. Mas eu poderia ir em menu e selecionar aqui o Molotov ou então, né, Smokes do Bomb B. Deixa eu clicar aqui em Molotov só pra vocês verem, ó, como é legal também. Ele te dá o pixel, dá o comando, mesma coisa com as Smokes, né? Ó, tá vendo? O Molotov caindo aqui. No caso, podia até ter caído um pouco melhor, né? Eu acho que faltou precisão da minha parte, quer ver? Ou não? Ah, não. Tá queimando aqui sim. Olha lá, eles têm até os bots aqui queimando, que maneiro. Os bots respawnam. Pô, mapa muito bem feito, mano. Tá vendo? Dois mapas no vídeo só pra você melhorar logo tudo de uma vez no CS. Movimentação, precisão, reflexo, granada. Se você gostou do conteúdo e quer receber mais assim, se inscreve aqui no canal, cara. Não esquece, eu sei que pedir no final pouco adianta, né? Eu sempre esqueço de escrever o roteiro ali e pedir no começo do vídeo. Eu sei que é chato ficar pedindo também, né? Mas, pô, sua inscrição faz toda a diferença pra mim. Principalmente agora que eu tô no sonho aí de um milhão de inscritos. Confere a sua inscrição e se não tiver inscrito, se inscreve. Você vai receber esse conteúdo aqui de CS todo dia. Você pode deixar o like aqui embaixo também se você tiver curtido o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.